Bom dia aos meus amigos aí que estão aí me acompanhando aí nas redes sociais e através do Face, através do Instagram, YouTube, etc e tal, através das ondas do rádio Difusora de Rio Negro, programa aos domingos, todo domingo de manhã, viajando pela música, às oito às nove da manhã, pela rádio Difusora AM1340, eu estou aí para demonstrar mais um acordeon, gaita, ou sanfone, com queira, para nós aqui do sul, mais chamado de gaita, e aqui eu estou com uma, vocês estão vendo aí, uma universal, marca universal, com sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete registros nos baixos, com desmanche, lateral, e dois registros nos baixos, toda reformada, folhe, é novo, as alças também, todas em, é, completa, não, o jogo de alça, novo, as presilhas também, para prender, zeradas, tudo no fim, funcionando direitinho, e aqui está, essa beleza, já com o João, sete e vinte baixos, como vocês verem aqui, né, os baixos, conta assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis por vinte, que vai dar o cento e vinte, vai ser, as vinte e quatro, tecla na mão direita, com todas as, as pretas aqui, seguindo essas fileiras, e o som, uma gaita que está elétrica, então vamos ver um pouco o som sem eletro de cá, depois, os dois, vamos ver um pouco o som. O que é a tonalidade? Vai ficar firme. E na eletrificação, temos aqui o captador. É isso aí, então está aí uma gaita rosada que dá para você brincar bonita, fazer uma modinha rapidinha aí para você, uma rancheirinha aí, tempo de dança aí, rancheira argentina e o matemário, assim, ó. E aí 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 Muito bem, obrigado aí, essa gaita pode ser sua. E aí E aí Obrigado.